Aleluia Deus, não há como descrever Tua grandeza e Teu poder Não há outro igual a Ti Sim, quando desço reconheço Que foi pago um alto preço Por mim Eu vou descer a casa do rolê E o meu Senhor irá me refazer Eu vou descer pra glória e honra Dele Eu vou descer pra Deus aparecer Aleluia 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 Junto comigo, igreja Deus, não há como descrever Tua grandeza e Teu poder Não há outro igual a Ti Sim, quando desço reconheço Que foi pago um alto preço Por mim Eu vou descer a casa do rolê E o meu Senhor irá me refazer Eu vou descer pra glória e honra Dele Eu vou descer pra Deus aparecer Eu vou descer pra Deus aparecer Eu vou descer pra glória e honra Dele Eu vou descer pra Deus aparecer Eu te dou glória Eu te dou glória Eu te dou glória Eu te dou glória A todo ser e a glória Eu te dou glória Eu te dou glória Eu te dou glória A todo ser e a glória Oh Senhor, oh Senhor Aleluia, oh Aleluia 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 Aleluia